A fita secreta de Project Playtime 2 Harley Sywer é uma figura misteriosa da Playtime Company e que está ganhando cada vez mais importância. Sywer, também chamado de Odotor, foi responsável por planejar a iniciativa Bigger Bodies. Esse programa resultou na criação dos experimentos monstruosos gigantes, tais como Boxe Boom, Momolong Legs e Huggy Wuggy. Até onde sabemos, Sywer se trata de uma figura ambiciosa e antiga dentro da Playtime. Pelas suas falas, Odotor esteve presente nos momentos de glória da fábrica, onde a companhia esteve em seu auge. Porém, ele também esteve nos piores momentos, vendo a queda da companhia. Esses problemas, segundo ele, foram desencadeados por inúmeros problemas administrativos, mas que teriam soluções se seguissem seus planos. A iniciativa Bigger Bodies consistiu em trazer lucros ao substituir a mão de obra humana por seus experimentos de corpos grunts, que desempenhariam funções pesadas sem cobrar salários e sem descobrir os segredos da fábrica. O experimento deu certo, mas existia um problema. Os experimentos possuem uma forma insaciável por carne, e o Doutor aparentemente conseguiu resolver isso com o experimento 1006, mas foi um enorme erro visto que o 1006 organizou um motim que dizimou a fábrica. Até o dado momento, não sabemos se a participação de Sywer se limitará apenas a essas breves interações pelas fitas VHS ou se terá uma história de maior importância dentro da história.